Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu tava falando um pouco sobre a primeira semana utilizando aqui o Poco M3, vamos lá Eu anotei aqui dois pontos positivos e dois pontos negativos pra tá trazendo aqui sobre a primeira semana utilizando ele, então vamos lá Primeiro ponto positivo é que ele tem um design diferenciado, realmente o Poco M3 é um design muito bonito aqui, como vocês podem tá vendo na parte traseira dele, tá Vocês podem ver que ele tem aqui na câmera, ele tem a arezinha da câmera um pouco elevada e tem aqui essa partidinha com o nome Poco Que é um material um pouco espelhado, você consegue ver um pouco ali, diferente do resto da parte traseira que já é outro tipo de material Deixa eu ver se consigo focar aqui pra vocês tá vendo melhor, vamos ver se a gente consegue focar, pronto Você já pode ver que é outro material um pouco mais diferente, tá Você já pode ver que é outro tipo de material, um pouco mais fosco, certo Parece um plásticozinho, eu acho que é um plástico, você pode tá vendo, tá É... um dos pontos negativos aqui que eu anotei sobre ele, pessoal, é que ele tende a ter uma tela com brilho muito baixo, tá O Poco M3 ele tem uma tela com brilho muito baixa, se você tiver num ambiente que seja muito claro Ele tende a não... você ter um pouco de dificuldade pra tá vendo Mas ele vem com função, que se você acessar essas configurações, vem até a opção de tela Ele vem com a função aqui de nível de brilho, que é o modo de luz do sol Que ele ajusta o brilho para a luz ambiente forte, para impedir que a tela fique muito escura Então isso ajuda bastante Claro que a tela não vai deixar de ficar escura quando o ambiente estiver muito claro Mas vai ajudar um pouco a não ficar tão escura como fica quando a sua função está desativada É... outro ponto positivo é que ele tem o som estéreo de qualidade, pessoal O som estéreo dele é muito bom, você vai perceber de acordo com você utilizar ele que não deixa a desejar E o ponto negativo que eu tenho a citar sobre ele é que ele tem um desempenho abaixo da média Ele é um aparelho intermediário, só que ele tende a ser abaixo da média, perdendo para outros aparelhos aí Mas é um aparelho muito bom para você que quer utilizar ele na semana, utilizar ele para trabalhar É... você que quer um aparelho para usar no dia a dia, esse aparelho é muito bom, pessoal Tanto para trabalhar quanto para estudar, ele é um aparelho bom Ele tem apenas 64GB e 4GB de RAM, mas não deixa a desejar, tá bom? Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like Até a próxima, valeu e fui!